Olha, mais uma vitória do programa, mais uma vitória da cidadania. O Parque do Lamarão está fechado. Douglas Magalhães fez matéria, nós batemos forte. Hoje está aberto. Bota no ar agora. Bairro Lamarão, zona norte de Aracaju. Nos últimos meses, a mancha criminal aqui do bairro Lamarão cresceu muito, com diversos assassinatos, prisões de traficantes, enfim, a violência estava reinando aqui. Então, o Cidade Alerta veio até o local para identificar o problema, porque dessa crescente violência, e nós batemos de frente com o problema. O posto policial, inaugurado desde 2004, estava fechado. E isso fazia com que o distanciamento da polícia e da comunidade atraísse a marginalidade que aqui estava praticando toda sorte de crime. E agora, para nossa surpresa, o posto está sendo reformado, e, em breve, a polícia vai voltar a ocupar o seu verdadeiro espaço, que era o posto do atendimento ao cidadão. O Parque do Lamarão passou um tempinho desativado. Olha aqui, ele foi inaugurado em março de 2004. E, durante algum tempo, os policiais se distanciaram do posto, né? Inclusive, roubaram o toldo, olha, tinha um toldo aqui. Levaram, levaram o toldo, provocaram muitos danos. E agora, a polícia resolve retornar para o seu habitat, que é o posto de atendimento ao cidadão aqui no Lamarão. Esperamos que, com isso, a tranquilidade volte a reinar aqui neste bairro de gente ordeira e honesta. Aliás, é isso que o povo espera. Rapaz, eu espero que melhore para alguma coisa, porque até agora não tem melhora nenhuma. É uma vergonha que um posto policial fechar da maneira que fechou e não está dando assistência a ninguém, de jeito nenhum aí. E os crimes acontecendo? Os crimes acontecendo dia a dia, toda hora mata um, toda hora mata um. E polícia, Deus me livre. Mas vai reabrir. Vamos esperar, né? Esperamos, nós temos, né? Cidade Alerta veio aqui, cobrou e o posto está sendo reaberto. Está reformando agora. Espero, viu? Que eles façam o que tem que fazer, né? Porque está abandonado o Lamarão. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui no parque que será entregue ao povo, dentro em breve, para o Cidade Alerta Sergipe. Isso, vitória da cidadania, vitória do programa, hein?